O primeiro projeto, na verdade, ele resultou do primeiro workshop, que foi sobre sistemas de prevenção de enchentes e deslizamentos. E foi logo na época que nós tivemos um grande problema aqui no Rio de Janeiro e a ideia é trabalhar de forma mais preventiva. Então, a cooperação Brasil-Itália possibilitou o desenho e a concepção em conjunto dos técnicos de um projeto para a região do Noroeste, do estado do Rio de Janeiro, que também sofre muitas vezes com problemas de enchentes e deslizamentos. Então, a ideia é ter um sistema de alerta que nos possibilite uma resposta mais rápida a esses eventos. E isso, o aporte tecnológico e de conhecimento da equipe italiana tem sido fundamental para isso. O segundo projeto, ele resulta, na verdade, do segundo workshop, que trata de manejo e descontaminação de áreas contaminadas e de áreas de risco de contaminação ambiental. Esse projeto está sendo desenhado em parceria também com as duas equipes. Não definimos ainda exatamente qual região geográfica do estado do Rio. Nós sabemos que é no Vale do Paraíba, mas qual município especificamente ainda não. Mas é uma das regiões mais industrializadas do país e onde a gente sempre tem problemas com contaminantes, muito em razão do grande número de indústrias que existem na região. É muito bem sucedida uma parceria que tem dado muitos bons frutos, eu tenho certeza, para os dois países. E essa parceria surgiu de uma conversa informal entre o então diretor de meio ambiente do Ministério, Dr. Corrado Clini, e o governador do estado do Rio de Janeiro, o Sr. Sérgio Cabral. Ambos estavam no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, e conversando sobre as possibilidades de cooperação. entenderam que os dois países tinham muito a cooperar em áreas de tecnologia, em áreas de meio ambiente. E daí surgiu isso e em menos de um ano a gente já avançou com esses dois. Hoje o terceiro workshop. E aí E aí E aí Obrigado.